Vou de pisar com o sopa, tu boica Vou de pisar com o sopa, tu boica Vou de pisar com o sopa, tu boica E eu vou de pisar com o sopa, tu boica Vou de pisar com o sopa, tu boica Nem preciso o compasso pra compasar Nesse beat com o ronão do samba lá Mega move, a nota, vê se toma nota Move a conta do voar Xeli News De Palangue Sola Com oz, tu não se toma a sopa Quê me cheirar Tipo o sopa, eu não vou recolpar Porque eu tô com a minha tropa Vou de pisar Vou de pisar Música Tomar do luxo e toma sopa, quer me cheirar Tipo só com o carro, vou recuar porque eu tô com minha tropa Vou te pisar com o sapato do boicado 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 Bebe, bebe, tira Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com ardo não se toma sopa, o que me enxerar? Tipo, só boca não vou recuar porque eu toco minha tropa Pode pisar com o sapato do boi cao Pode pisar com o sapato do boi cao Só pode pisar com o sapato do boi cao Pode pisar com o sapato do boi cao Baila e pisa a minha bonitaça Isso é coisa da duta criança Isso é coisa da duta criança Baila e pisa a minha bonitaça Baila e pisa ali, bonitaça Isso é coisa da adulta e criança Shelly News Tudo limpo Transcrição e Legendas Pedro Negri